Bom dia pessoal Hoje vou fazer aqui um review das ramplas das RAM Model F-Driving HR Estas são de geração 2 Uma geração 1 São maiores, estas são de geração 2 que tem as dimensões reduzidas Pronto, elas têm 6.000K A luz Estas são H7 São 12 ou 24V Não são certificadas Porque grande parte deste trabalho nunca é certificado Já acontecendo com algumas da OGN 5.000K Também acontece o mesmo Mas a malta Usa Como quer Também não são Sempre certificadas Vamos abrir aqui A caixa Tiramos a caixa Agora vamos fechar isto Pronto, vem assim Vou levar aqui Opa, dá Também Ou também Se me olhar Original Neste caso Os da OGN Podem ver aqui Aqui umas orientações Vamos ver Podem encontrar mais informações no site da OGN Estava a dizer Alguns carros precisam de alguns Açores Outros não Outros ainda têm sido testados Porque pronto Não testaram Tem 5.000K Garantia Para já o único fabricante Deste Neste Não tem garantia A fibra se não dá E as outras chinesas Muito menos Esses nem Quase Não têm garantia Os conectores Vamos ligar A abertação do carro Original Podem ver E vamos proceder O teste no carro Neste caso vai ser No mini Temos as lâmpadas As tradicionais Da OGN Vamos fazer O antes e o depois A parede São amarelas Vamos proceder a referência da lâmpada OGN Aqui da OGN Aqui podemos ver o tamanho de ambas Poderá haver alguns carros que não dê Outras têm a cortar a tampa exterior Para caber Lembrando que esta até é a mais pequena que existe no mercado Vamos proceder a montar Primeiro temos de desmontar esta peça Que é o suporte E só depois é que entra a outra parte Aqui já colocamos o suporte E vamos colocar a lâmpada Agora vamos colocar o bar Tem sido na lateral Para encaixar E agora temos que ajudar Para ficar Centrada Como pode ver Pronto Já percebemos aqui as ligações Neste caso Positivo com o amarelo E negativo com o castanho Geralmente o castanho quase sempre é negativo Pronto Disse Ao contrário Os carros Depende muito dos carros Neste É assim Pronto Então A outra Já está montada Agora vamos colocar os carros para dentro E colocar a tampa Depois já Já filmo Com as duas montadas Aqui podemos ver A tanta diferença A serrana do ED Branco Para o branco E manda ao Eugênio Com o Amarelo Pronto Aqui temos as duas Já montadas Pode haver branco puro Pelo defendido E evitamos luz Na parede Poderei depois fazer um Ouvido também Com o carro a circular Estas lâmpadas Comprei um bom preço Cerca de 80€ Com os portos 5 anos de garantia Acho que está bom Há uma dúvida Podem mandar mensagem E eu responderei Obrigado